Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um tipo de fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar nossos vídeos. E hoje a gente está aqui em edição extra para mostrar uma aquisição, duas novas aquisições que eu fiz aqui na Top Pesca, loja da Tamires aqui em Guap. Eu comprei essas duas varas a mais, duas invocadas, essa de cima é uma 12 libras, 6,3, voltada para a Jig Red, e essa de baixo é uma 5,8, 10 libras, tá? Eu já tinha 12, infelizmente aconteceu um acidente, peguei um enrosco, enfim, aconteceu um acidente mesmo, eu acabei quebrando por acidente mesmo, a 12 libras, e agora 12 libras está em falta, eu para não ficar com uma vara só com a 8 libras, eu acabei pegando essa 10 libras. Vou gravar de uma em uma para vocês, e volto em outro programa, na programação normal, no horário normal, lembrando que a invocada é uma vara rápida, tá? Uma vara rápida, então por isso que eu optei para trocar minha vara de Jig Red da Intense para a invocada, porque eu tenho certeza que ela vai ser mais sensível para mim. Beleza? Um abraço, até a próxima!